Não só já tem um rei Pelé, como o Pelé já tem uma fama mundial, já é o atleta do século, foi eleito quatro vezes, inclusive. Eu me sinto muito confortável para falar sobre esse tema, porque na minha primeira semana aqui, a Agatha vai lembrar, eu falei justamente sobre nome de rua, sobre as estátuas, sobre como essas coisas que são mais perenes, elas deixam viva a história da cidade, a história eventualmente daquele local onde esses nomes, essas estátuas, essas homenagens se encontram. Eu citei aqui a autobiografia da Nelly da Pinhol, aproveito até para corrigir, porque depois eu fui ver o vídeo, eu vi que teve um lapso na hora, por associação semântica, eu falei coração solitário, mas o título do livro é Coração Andarilho, em que ela conta que o avô dela levava ela ali para o Rio de Janeiro, para passear no centro, nas redondezas da cidade também, e ficava explicando os nomes de ruas, lembrando quem eram aqueles personagens, o que ativava a fantasia dela. Eu gosto muito disso também, se tem alguns exemplos aqui, o Leopoldo Miguez, que é uma rua em Copacabana, foi um dos compositores do hino de Proclamação à República, que depois teve uma alusão num samba-enredo da Vila Isabel, Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. O Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil Colônia, cujo sobrinho Estácio de Sá fundou a cidade. O Mendes Sá é uma rua ali na Lapa, que tem várias casas de samba, que atravessa o arco. Então, tudo isso serve para manter viva a história da cidade, e muitas vezes são personagens que as novas gerações não conhecem, mas aí elas perguntam e passam a conhecer qual foi a importância daquela pessoa para o desenvolvimento cultural, artístico, urbano, estrutural, de arte, de entretenimento ali da cidade também, assim como um complexo esportivo como Maracanã. Então, o Mário Filho foi o jornalista, e isso não é corporativismo jornalista, tanto que eu tinha citado outros exemplos. Ele idealizou ali a construção do Maracanã naquele local que era o terreno do antigo derby clube. Inclusive, na época, rivalizava com o então vereador Carlos Lacerda, que achava que o estádio municipal deveria ser construído em Jacarepaguá para a realização da Copa do Mundo de 50. O Mário Filho teve, portanto, uma importância muito grande para que o Maracanã fosse construído. sem essa campanha que ele fez, talvez o Pelé não tivesse marcado tantos gols por lá. Então, o Pelé já está, não digo suficientemente homenageado, porque todas as homenagens são justas e ainda serão ao rei Pelé. Aliás, eu fui na exposição A Arte do Rei na Casa França Brasil, aqui no centro da cidade, em 2002. Eu estava lembrando hoje de manhã o ano que foi isso, portanto, há 19 anos já, que teve essa exposição. Tem lá o quadro Pelé pintado pelo Andy Warhol, que até fez uma adaptação daquela famosa frase que todo mundo tem direito a 15 minutos de fama. E ele falou que todos têm 15 minutos de fama, o Pelé tem a eternidade da fama. Então, não era necessário que o Maracanã virasse estádio Rei Pelé. Agora, o pessoal da LERJ está querendo fazer uma rachadinha na placa do Maracanã e roubar esse episódio, esse capítulo histórico do Brasil. Vários dos deputados estaduais envolvidos estavam naquela lista do COAF, onde apareceu o nome do Flávio Bolsonaro, porque os assessores movimentavam uma grana alta. O André Siciliano, por exemplo, está lá e ainda tem investigação sobre os assessores dele, suspeitos de envolvimento com agiotagem. Então, a LERJ está querendo fazer uma iniciativa mais populista, ir para os braços da galera, mas está alterando e eliminando dessa memória viva da cidade um personagem muito importante.